Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum Eu fui às Douradas e Madri Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum E quase não volto mais aqui Pra ver que ele beijasse-se Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum E eu conheci uma espanhola Natural da Cataluña E que queria que eu toquesse cristanhola Que pegasse toda a unha Caramba, caracole, sou do samba Não me amores pro Brasil Eu vou fugir Que sua conversa mole Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum Eu fui às Douradas e Madri Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum E quase não volto mais aqui Pra ver que ele beijasse-se Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum, Bum E eu conheci uma espanhola Natural da Cataluña E que queria que eu toquesse cristanhola Que pegasse toda a unha Caramba, caracole, sou do samba Não me amores pro Brasil Eu vou fugir Que sua conversa mole Que sua conversa mole Pará de Bum, Bum, Pará de Bum, Bum Eu fui às Douradas e Madri Pará de Bum, Bum, Pará de Bum, Bum E quase não volto mais aqui Pra ver que ele beijasse-se Pará de Bum, 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 Pará de Bum, Bum E eu conheci uma espanhola Natural da Cataluña E que queria que eu toquesse cristanhola Que pegasse toda a unha Caramba, caracole, sou do samba Não me amores pro Brasil Eu vou fugir Que sua conversa mole E agora foi Dorme, Pará de Bum, Bum, Bum 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 Arraia!